O governo federal criou um gabinete de crise para recapturar os dois detentos de alta percolosidade que fugiram de uma penitenciária federal. Gente, os caras, né, eles são incluídos na lista da Interpol. Agora a pergunta é, né, uma das linhas de investigação é de que servidores dentro do presídio federal possam ter ajudado. Vale lembrar que dois presos famosos condenados aqui de Mato Grosso do Sul o Jamilzinho e o ex-guardo municipal Marcelo Rios, condenados em julho do ano passado cumprem pena em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos entender então como essa fuga aconteceu? Põe na quadrada. A fuga aconteceu entre 3 e 4 horas da madrugada. Os presos identificaram a falha no sistema de segurança da unidade prisional e conseguiram sair das celas. Depois, entraram numa área de encanamento, onde passam tubos e canos e fugiram. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento cumpriam penas por crimes como homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. Eles são reincidentes na prática, na tentativa de fuga. Inicialmente aqui no estado do Acre, onde eles foram recolhidos em várias unidades prisionais durante a sua atividade criminosa. Rogério Mendonça e Davidson Nascimento integram a facção criminosa Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro. Eles estavam num regime disciplinar diferenciado e não podiam tomar banho de sol. Essa é a primeira vez que detentos conseguiram escapar de uma penitenciária federal no Brasil. O jornalismo da Record apurou que a Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a suposta participação de servidores da penitenciária durante a fuga. A secretaria também investiga se uma obra na unidade acabou facilitando a ação, visto que foram encontradas ferramentas nos fundos do presídio. A fuga gerou uma reação imediata do governo federal, que enviou integrantes para Mossoró. Em 2017, a Record esteve na Penitenciária Federal de Mossoró. O local tem 208 celas individuais, com 6 metros quadrados. As instalações são parecidas com as das outras quatro unidades de segurança máxima, localizadas em Brasília, Porto Velho, Campo Grande e Catanduvas. As unidades são administradas pelo Ministério da Justiça. O objetivo é combater o crime organizado. O traficante, Fernandinho Beiramar, condenado a mais de 300 anos de prisão, cumpre pena em Mossoró, por exemplo. Esse isolamento do preso num presídio federal importa para a organização criminosa uma certa atenção, fragilizando, eu não digo encerrando, mas fragilizando pelo menos o comando daquela organização de forma imediata. Bom, lembrando que Fernandinho Beiramar estava aqui, né, até alguns meses, pessoal. Um dos líderes de uma facção criminosa muito conhecida, né, foi lá para Mossoró, tem esse trâmite de acordo com a Justiça, não se é revelado, né, na hora que o cara vai embarcar para outro presídio federal por uma questão de segurança. Vamos falar, então, o que vai acontecer com o Jamil Nome Filho, o Jamilzinho e o Marcelo Rios, que estão lá em Mossoró já há bastante tempo. Deixa eu conversar com o Luan Martins, porque Luan, presos famosos aqui de Campo Grande, eles que lideravam uma milícia, na verdade, né, Jamilzinho, liderava junto com o Jamil Nome, que morreu de Covid em 2021, o Marcelo Rios, que trabalhava para a família Nome, guardava um arsenal de guerra, eles estão lá, né, Luan? E agora uma série de medidas foram adotadas em Mossoró para evitar novas fugas. É isso, boa tarde para você. Oi, Rodrigão, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Depois da fuga desses dois presos, Rodrigão, lá no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, o Ministério da Justiça já tomou algumas medidas, como, por exemplo, suspendeu os banhos de sol, as visitas dos familiares e também dos advogados nos cinco presídios federais que a gente tem aqui no Brasil, inclusive aqui em Campo Grande. Além disso, está sendo realizado um pente fino em todas essas unidades. Quem vai ser afetado com essa decisão, como você disse, do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, são dois conhecidos aqui de Campo Grande, o Marcelo Rios, preso e condenado na Operação Ormetá, acusado de gerenciar a organização criminosa de Jamil Nome, pai de Jamilzinho, que também está preso lá em Mossoró, no Presídio de Segurança Máxima. E para eles também, olha só, Rodrigão, estão suspensas as atividades educacionais, laborais e também religiosas. Só serão mantidas as atividades emergenciais. O secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça, o André Garcia, ele convocou uma coletiva de imprensa hoje lá em Mossoró e ele deu mais detalhes sobre essas medidas e a gente vai acompanhar a partir de agora. Fizemos a elevação do nível de segurança de todas as unidades do sistema penitenciário federal, de modo a uniformizar as prioridades e informar todas as direções da necessidade de reforço nesses procedimentos, de inspeções que a gente pode chamar de pente fino no jargão comum e também de natureza estrutural para verificar eventuais problemas nas unidades, se é que eles existem. E uma revisão de todos os procedimentos de segurança. Isso quer dizer que eles vão ser modificados? Não, isso quer dizer que eles vão ser revisados. Pessoal, agora, né, lembrando que já meu nome e filho, Marcelo Rios, continuam lá, continuam presos, tá? Coloca mais uma vez para mim as imagens do presídio de Mossoró. Gente, são cinco presídios federais em todo o país. Um deles fica aqui em Campo Grande, o outro em Brasília, o outro ali, né, na região Nordeste, um na região Norte e aí, se eu não me engano, o outro na região Sul. Prepara aquele mapa para mim, Matheus. Você para aquele mapa onde tem os cinco presídios federais e, gente, é uma área tão isolada, tão isolada, que como que os caras conseguem fugir, né, fugir de um presídio federal? Lembrando que respingou em Mato Grosso do Sul. Uma força-tarefa também foi deflagrada hoje pela manhã no presídio federal de Campo Grande e uma operação pente fino vai acontecer, tá? Para quem vai no presídio federal? Fernando de Iberamar, líderes de facção, gente, pessoas de alta periculosidade. E lembrando, os dois internos que fugiram, aqui ó a tela, ó, Mossoró, Rio Grande do Norte, Porto Velho, Rondônia, Brasília, Distrito Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Catanduvas, no Paraná. Um na região Nordeste, um na região Norte, dois na região Centro-Oeste e um na região Sul. Quem que ocupa um presídio federal? Alguém muito ruim, alguém muito perigoso, muito perigoso mesmo, tá bom? Então, a gente entende que o Jamilzinho e o Marcelo Rios estão proibidos, né, além dos outros detentos de receberem visitas e até mesmo banho de sol. Gente, ó, daqui a pouquinho eu volto e eu vou mostrar como que é um presídio federal na parte de dentro, tá? Na parte de dentro, o jornalista da Record teve acesso em uma reportagem há alguns anos. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aqui no Cidade Alerta.